Fala, meus lindos. Bom dia a todos. Hoje, Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo e descanso, eu vos darei, diz o Senhor. Então, vinde a mim. Então, velho, naquele tempo, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los, bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mans, mansos, mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, bem-aventurados os que são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriares e perseguires e mentindo dissere todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12. Bem-aventurados, bem-aventurados os maços, os mangos, bem-aventurados. Evangelho do dia. Chega.